E aí, Bela, o que que é isso aí? Hora da frutinha, pitaia. Gente, hoje vai ser pitaia, o Noel vai provar pitaia. Ele já provou pitaia já. Ele já provou pitaia? Gostou? Olha lá a cara dele, o que que você acha? Eu tô repetindo várias vezes as frutinhas que eles já comeram. Que nem banana, maçã. Ontem ele provou mamão, ele já provou pitaia. À tarde eu vou dar o mamãozinho de novo. Aí depois eu vou impor no frutinhas novas. Gente, mandem dicas aí, do que o Noel provar. E já já ele vai comer tudo na mão. Amor, não mancha a roupa isso não, ele quer na mão. Você viu que eu esqueci o babador, eu improvisei, né? Ele quer na mão, amor. Ele quer. Ai, bocão, cadê bocão? Gente, às vezes ele coloca a colherzinha na boca, vai até o fundo e dá ânsia. É de silicone, ele morde, né? Que gostoso. Nossa, que delícia, vai ficar todo rosa. Depois a mamãe vai beijar muito, muito. Vai ficar todo rosa também. Isso, come o restinho que tá na mão. Olha lá, ó, glória a Deus. Deus abençoe você, meu filho. Amém, papai.